Hoje com o LG K4, procedimento de troca de frontal. A peça foi traga pelo cliente, vocês podem ver aí até a questão de brilho que é diferente, aqui realmente é a frontal do K4, porém o K4 original dele troca apenas o touch. Eventualmente o cliente acabou trazendo direto o frontal, a gente faz o serviço, eu cobro apenas a mão de obra, mas eu vou mostrar para vocês que há possibilidade de troca apenas do touch, que acaba que fica um serviço mais barato. K4 não tem parafusos, ele troca o touch ou o display com acesso diretamente por baixo. Esse flex menorzinho, que fica bem próximo do conector, é o touch e o maior o display. Com os dois soltos, ele está levemente aquecido, no caso aqui eu não sei se a ventosa não pega, eu vou tentar fazer com a ventosa e com, eu uso aqui uma espátula plástica, tem gente que usa cartão telefônico, carta de baralho. Eu tenho que abrir um espaço aqui na lateral, está vendo? Encaixa aqui na lateral, e venho cortando a parte onde é colada. Com a ventosa eu vou levantando, e com a espátula plástica eu vou cortando. Galera, toma cuidado, você pode trocar somente o touch para não cortar o flex do display, tá? Por que? Se você cortar o flex do display, você vai ser obrigado a trocar touch e display em separado. Vocês veem que o touch e o display levantam juntos. Tá vendo, galera? Separei. Touch display, tem que manter essa base aqui, que veio colada. Tem que passar para cá, igual aqui em cima ficou, porque tem que fazer a limpeza ainda. Vou passar para cá, é a parte que eu vou adiantar, que eu vou remover isso aqui agora, hein? Galera, para quem vai trocar somente o touch, vocês viram que eu passei a espátula, Pela, pedaço plástico, basta descolar o touch do display. E ó, tá aqui, touch e display separados, tá? Você troca só o touch. Como foi trago para mim? Completo? Eu não vou prender no lugar, eu vou encaixar, ele já vem com a dupla face, tá? Nas extremidades. Eu vou passar aqui, os dois flexes, pelos locais corretos, para que vocês vejam. Só um pouquinho de dificuldade aqui. Aqui ó, os dois no local correto. Vou conectar. Conectei o touch também, vou colocar a bateria e ligar o aparelho. Vibrou e acendeu, galera. Vocês estão vendo que a troca do frontal é mais simples e mais rápido do que a troca só do touch. Mostrei aqui para vocês, soltei o touch do display, que também é simples nesse caso, é muito parecido com o Grand Prime, só que é muito mais fácil, na verdade, porque é só em soltar as bordas e o display sai junto. O display em si não é colado, tá? Como veio para mim frontal, touch e display, mostrei para vocês. Se for só a troca de touch ou só a troca de display, é o procedimento aqui. Separando. Aqui. Vocês podem ver. E já está tudo funcionando. Vou colocar aqui no teclado. Então, galera, não esquece de se inscrever, dar o like. Quando a gente chegar a 100 mil, a gente vai colocar o link aí embaixo para vocês concorrerem à câmera ActionCam. Mas está aí, galera. Mais uma vez, agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Quem assistiu até aqui já sabe que eu vou sortear a ActionCam quando chegar a 100 mil. Não esquece de dar o like, curtir nossa página no Face, que ajuda a gente a fazer mais vídeos futuramente. Até o próximo vídeo, galera.